Aparecida da Norte Olha a Twitter Meleninha Amarra Pão, ó Ela se escondeu Giovanni, a Tata Oi, beleza Ó lá, a cara do Caí O Caí Ó, Letícia, só cortando o pão Ó o Paulo, ó Oi, Pavo Ó, Amanda Filmei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver como eu tô Peraí que eu tô gravando Agora vamos até a outra mesa Deixa eu pegar as cartas Olha 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 esse povo comendo Tá É que eu tava comendo Esse povo também É o que só come, ó A Iris vai lá vir Eu tô filmando, boba Ó o Paulo, ó Aqui, ó É pra comem Nunca vi gente comer que nem Olha lá A Gabi só serve O Ok tá se matando 10 a 0 10 a 0 Cortando o queijo Ó caramba Vendo alguma coisa, né Estão zoando com a minha casa Ela é comilona Tá morrendo de fome Eu vou cometer no ninho Eu vou cometer no ninho Óh, né Ó o meuesso Ó동нак Tá morrendo de fome Ó